Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa última semana de leitura de A Sociedade do Anel. Então, sim, finalizamos finalmente o primeiro livro do Senhor dos Anéis e agora eu vou falar com vocês, comentar um pouquinho mais como que foi essa última semana, esses últimos capítulos e também quais foram as minhas considerações finais em relação a esse livro daqui, já que como eu estou fazendo um projeto de leitura aqui, trazendo diários de leitura semanais, eu não vou trazer um vídeo resenha exclusivo para cada livro em si, tanto porque você pode pegar essa série de vídeos aqui e conferir o que eu achei ao longo do caminho, sendo que vai ter um post resenha lá no blog, perdão, para cada livro ao final da leitura de cada um deles, sem spoiler ou um pouquinho só, tá? Caso você não goste de spoilers, né, tudo mais, realmente vai ficar um pouco de vício, né? Mas eu comentei bastante sobre os livros nas redes sociais e tudo mais, e também tem algumas coisas lá no Instagram, né, como um post falando sobre o livro, o que eu achei em si e pode ser que ainda não tenha saído, mas vai sair, tá bom? Então vamos falar sobre isso aqui, meu Deus! Nessa última semana de leitura, nós lemos especificamente do capítulo 6 do segundo livro, que se chama Lothlorien, e finalizamos lá no capítulo 10, O Rompimento da Sociedade. Daí existem também, né, alguns pós-fáceos, né, como os poemas no original, em inglês, aqui nessa edição da HarperCollins. Também tem nota sobre as inscrições de Tengua e as ruínas na versão em português, tem nota de ilustração e tudo mais. Todos esses apêndices eu também fiz a leitura aqui nessa edição, tá bom? Como eu disse, eu tava cortejando tanto essa edição quanto a edição da WMF pelo Kindle. Eu finalizei a leitura no Kindle, tá? E depois eu vim pra cá pra poder ler, né, algumas das passagens que eu marquei, algumas das músicas, dos poemas no original também, e como ficaram aqui nessa edição, certo? Bem, aqui no capítulo Lothlorien, como é de esperado, eles, a nossa equipe, finalmente chegou até Lothlorien sendo guiado, né, por alguns elfos da floresta de Lothlorien, da floresta de Lothlorien, né, na verdade. E, na verdade, a equipe e a trupe não tem mais nove pessoas, são agora só oito, porque Gandalf, né, teve aquele final lá em Casa Doom, no capítulo passado, e todos eles passaram esse capítulo daqui sentindo muito a perda do Gandalf, porque ele era realmente um personagem muito importante pra história, e a falta dele realmente é sentida ao longo dos capítulos, né, principalmente mais pro finalzinho, quando eles precisam decidir que caminho que eles vão tomar, o que que eles vão fazer, né, pra onde que eles vão rumar, e quais decisões que o Frodo precisa ter. Daí, chegando, né, a Lothlorien, eles conhecem, né, toda aquela floresta incrível, sensacional, a descrição do Tolkien, né, o modo narrativa dele é muito boa, ele se expressa muito bem, e ele é muito detalhista, o que faz com que toda a Lothlorien seja, tipo, um paraíso no meio da floresta, sabe? E aí a gente também conhece, finalmente, a Galadriel, e também o outro rei élfico, que no momento eu esqueci o nome dele, gente, mas eu vou deixar aqui na tela, tá bom? Pelo que deu a entender, eles são casados? Não sei. Eles não falaram exatamente somos casados, mas eu meio que entendi dessa forma. E, corrijam-nos se eu estiver errado, você aí que já conhece o Senhor dos Anéis, com um pouquinho mais de, né, com um pouco mais profundamente, né, em determinado capítulo aqui, o Aragorn meio que agradeceu a Galadriel por conta, né, de um presente que ela deu pra eles ali no final, e ele meio que falou que ela é mãe de um outro elfo e também da Arwen. Ela é realmente a mãe da Arwen? Ou ele só tava falando num sentido geral, tipo, Galadriel, ó, mãe de todos os elfos, sei lá, alguma coisa do tipo. Estranho, mas tudo bem. Corrijam-nos se eu estiver errado. Daí depois, no capítulo seguinte, né, quer dizer, aí nesse, né, o Lothlórien, eles passam um certo tempo ali em Lórien, como em todos os outros lugares. Eles passam dias, semanas, lá naquele lugar, como se nada estivesse acontecendo. Mas tudo bem. Aí o próximo capítulo é o Espelho de Galadriel, onde, né, acontece aquela conversa bem esquisita, diga-se de passagem, entre ela e o Frodo. O Sam também tá ali presente e ele também olha no Espelho de Galadriel, né? Enfim, aí tem uns diálogos bem interessantes ali em relação à forma como eles encaram a magia, né? E toda essa questão da magia em O Senhor dos Anéis é uma coisa que realmente me deixa bem entusiasmado pra falar sobre. Eu acho que eu vou fazer um vídeo depois falando sobre as minhas percepções em relação à magia em O Senhor dos Anéis. Vamos lá, vamos prosseguir aqui, né? Daí, depois do Espelho de Galadriel, a gente tem a deusa Lórien, né? Que é quando eles finalmente decidem que eles precisam sair de Lórien pra poder continuar o caminho deles. E uma coisa interessante é que eles meio que não percebem quanto tempo realmente eles passaram em Lórien, né? O que faz com que a gente deduza que o tempo lá é diferente do restante do mundo. E realmente o Aragorn confirma isso pro Sam enquanto ele tava olhando pro céu e vendo a lua. Ela tava numa fase diferente do que ela deveria estar por conta do correr do tempo. E ele realmente fala que o tempo que se passa lá em Lórien não é o mesmo que se passa aqui no mundo normal da Terra-média por conta, sei lá, da existência dos elfos e sobre a influência da magia deles naquele lugar ou se até mesmo Lórien, ela tem uma magia própria que faz com que o tempo ele corra e descorra de um modo diferente, né? Então isso também já tem o que? Não é magia necessariamente falando é sobre a magia da Terra-média é sobre como esse realismo fantástico ele se mistura com os seres vivos do mundo toqueano em si e isso tudo é muito sensacional e aqui no Adeus a Lórien a gente também tem a Galadriel, né? presenteando eles com os seus eu diria presentes mas ao mesmo tempo soa como dádivas, sabe? porque... pelo que eu me lembro dos filmes, assim, vagamente esses presentes, eles meio que vão servir a eles de um modo muito íntimo ao longo do decorrer, né? o presente que eu mais achei engraçado, na verdade foi do Gimli que ele pediu fios de cabelo de Galadriel e todos os elfos ficaram meio meu Deus, ele tá pedindo os fios de cabelo da Galadriel tem certeza que você vai pedir isso? eu, gente, são só fios de cabelo sabe? mas tudo bem ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu pensei fios de cabelo, o Gimli? mas tudo bem e depois a gente tem o capítulo 9 que é o Grande Rio que é finalmente eles depois de um tempo já, né? de viagem ali, percorrendo aquele o Grande Rio e tem vários nomes e eu anotei esses nomes na verdade eu linkei eles lá, né? no Kindle fiz algumas anotações e tudo mais sendo que ele tá lá longe ele tá carregando então eu não vou conseguir pegar ele pra poder ler pra vocês enfim mas eu vou deixar todos esses nomes direitinhos lá na resenha no blog caso você queira saber de fato nome e tudo de indireitinho enfim mas eles estão indo em direção a Mordor eu acho sendo que ao mesmo tempo eles também estão indo em direção as Minas Tirith e também tem Roran no meio do caminho e o que falar de Minas Tirith e de Roran e de Mordor e de todos esses esses lugares, né? eu acho que eu já comentei no vídeo passado do projeto de leitura do diário de leitura de que o meu personagem favorito nesse primeiro livro daqui foi o Boromir durante todo o tempo em que o Boromir apareceu no livro ele apareceu lá em o conselho de Elrond então já tinha passado um pouco do livro e ele apareceu até então todos os personagens estavam ok eu estava gostando de todos eles igualmente sendo que quando o Boromir apareceu e ele começou a fazer parte ali daquela trupe né? e a gente conseguiu ver como ele realmente estava é... necessitado de uma ajuda de uma atenção um pouco mais especial para com ele para com o reino dele né? para com o pai com os cidadãos do reino dele por mais que ele não seja de fato rei o príncipe né? ele tinha aquele aquela coisa de dever de sabe? de querer ajudar e eu comentei isso na resenha lá do blog de que por mais que o Senhor dos Anéis ela seja ele seja um high fantasy né? a gente consegue se assemelhar muito a pessoas e acontecimentos aqui nesse livro porque o Tolkien ele tem um pé no chão e faz com que a gente né? se identifique com alguns personagens por exemplo e no meu caso foi o Boromir eu tive muita empatia pelo personagem eu entendi muito bem quais foram os motivos dele os motivos que levaram ele ali no finalzinho desse último capítulo que se chama o rompimento da sociedade em que ele no desespero mesmo sabe? de querer ter uma ajuda maior ele deixou o coração deles moecer e isso fez com que ele fosse influenciado pelo poder do anel e tentasse pegar a força do Frodo ali naquele final e por mais que o Frodo não tenha visto né? é que ele quando ele voltou a si que ele percebeu o que ele tinha feito que ele quis se redimir o Frodo já estava longe há muito tempo e foi o último capítulo pra mim né? ao meu ver foi o único capítulo que narrou acontecimentos fora do campo de visão e de conhecimento do Frodo o livro O Senhor dos Anéis ele é narrado em terceira pessoa porém com um ponto de vista em primeira pessoa através do Frodo tudo o que a gente conhece é de conhecimento do Frodo então se ele não sabe a gente não sabe daí beleza daí a gente viu né? o Boromir voltando pro acampamento junto com os outros lá membros da equipe falando o que tinha acontecido mais ou menos e eu me compadeci muito sabe? do Boromir por isso que ele foi o meu personagem favorito aqui e o livro ele termina um pouquinho antes de onde o filme 1 termina ele termina um pouquinho mais adiante com a morte do Boromir e Gandalf não perdão e Frodo e Senna eles já estão a pé indo um pouquinho mais além e também se eu não me engano eles já encontraram com o Gollum aqui o Gollum só é brevemente citado que tá seguindo eles mas ele nunca mostrou as caras necessariamente daí pra finalizar né? eu gostei bastante do modo como as coisas aqui são encaradas como esse realismo mágico ele é tratado falando novamente sobre o realismo mágico aqui do Senhor dos Anéis e eu gostei bastante dessa edição daqui pelo fato de eu ter conseguido acompanhar todas essas músicas e esses poemas que permeiam o Senhor dos Anéis no original também em inglês eu já havia falado com vocês há alguns vídeos atrás em relação à tradução dessa edição daqui da HarperCollins e de que eu não tinha gostado muito dela comparado com as edições da WMF que são mais fáceis de se ler sendo que os outros livros da WMF não me trazem esse apêndice o que eu achei ruim mas levando em consideração que esse daqui foi um trabalho feito do zero eu entendi tá? então eu compreendo que os editores e os tradutores eles quiseram trazer uma tradução mais ao pé da letra o mais próximo possível da escrita original do autor do Tolkien né? e eu acho posso estar errado tá? porque eu tô começando a ser introduzido nesse universo de Tolkien agora recentemente mas eu acho que esse livro daqui nessa edição daqui ela vai servir muito mais para as pessoas que são estudiosas do mundo toqueano do que para as pessoas que estão lendo simplesmente por diversão por prazer que é o meu caso posso estar errado? posso estar errado daí eu descobri também numa nota que essa capa daqui ela foi desenhada originalmente pelo próprio Tolkien né? e de que ele queria que essa capa daqui tivesse sido publicada originalmente lá no início para o livro dele A Sociedade do Anel e em preto tá? sendo que os editores não fizeram isso publicaram em papel branco né? e de que essa contra capa daqui também foi desenhada por ele e de que também tinha sido feita para as contra capas originais dos livros que também deveriam ter sido feitas em preto sendo que foram feitas em branco por isso que eu acho que tem todo um carinho mais especial por detrás da edição física desse livro daqui do que os da WMF nisso eu aponto esse ponto positivo daqui eu achei muito interessante esse cuidado esse carinho excepcional que eles tiveram aqui com essa edição da Harper Collins então gente no mais é isso eu gostei muito demais de O Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel eu classifiquei ele com cinco estrelas eu achei incrível incrível sendo que eu não favoritei por alguns motivos que vocês só vão saber se vocês lerem a resenha lá no blog tá bom o link tá aqui embaixo no box de informação essa próxima semana que vai vir agora a gente não vai ler mais nada de O Senhor dos Anéis vamos dar um tempinho tanto porque eu também tô lendo tô começando a ler a biografia que eu tenho aqui em casa dele que é O Senhor da Fantasia pra poder tentar trazer uma resenha o mais rápido possível pra vocês tá bom daí a gente só vai começar as duas torres sem ser essa semana a outra então me acompanhem lá principalmente no Instagram no Instagram no Instagram pra vocês saberem né quando que a gente vai começar por onde o que vai acontecer o que vai rolar e tudo mais tá bom eu espero profundamente que vocês tenham gostado que vocês tenham me acompanhado nessa jornada de leitura da Sociedade do Anel que vocês continuem comigo na leitura das duas torres até a gente concluir o Senhor dos Anéis todinho tá bom muitíssimo obrigado novamente um beijo pra todo mundo até mais tchau 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 tchau